Olha quem voltou pro rodado NBA O Bruno fez de propósito Porque eu queria que ela estivesse no rodado especial Especial de retorno Diga oi Rodado NBA começando, Gabriela! Ai, Fals, tô até baixinho, olha, como eu gosto que você fale assim, eu não assusto Quer falar do Space Jam? Space Jam! E aí, como é que é? Como é que é a música? Caralho! Everybody get up, this doesn't swim now We gotta get a jam going on Welcome to the Space Jam Come on, come on, come on Let the Space Jam arrive Alright, alright Space Jam foi anunciado! Space Jam 2 com Lebron James, Gabriela! Tava tudo explicado, a ida dele pra Los Angeles tinha a ver com isso também Os estúdios estavam à procura de Lebron James Lebron James é maior que tudo Será que eles tem 20% do passe? Certeza! E o filme será só em 2021 Fiquem calmos, fiquem tranquilos Só daqui a dois aninhos A pergunta que todo mundo comentou sobre o filme é Quem vai participar do filme Coelho? Todo mundo Você vai falar, pô, qualquer jogador de NBA Você vai participar dos jogadores Todo mundo quer encostar na mole e perder os poderes Vocês não assistiram Space Jam? Pergunta! Se não assistiu, você tem que assistir, gente Sério, por favor Olha, deixa aqui nos comentários Quem que você acha Quem que você acha? Quem que você acha? Com a några do filme Com o nosso querido Lebron James Curry Embiid J.R. Smith Carmelo Anthony Cala a boca. A Zaya Thomas. Pode ser a Zaya Thomas? Pode ser a Zaya Thomas? Pode ser. A Zaya Thomas tem o perfil. Tem chance. Nossa, se isso não é amor à mãe, eu não digo nada. Deixa aí e vamos embora, que o Dado tem muitos jogos e a Carol tá editando isso 7 horas da tarde. Nossa, gente, hoje só por Deus, naqueles dias, hein? Vamos lá, primeiro, Lakers e Houston. Ai, como eu gostei desse jogo. Acabou o All-Star Game, voltamos aos jogos. Lakers vai encontrar Houston, LeBron, modo play-off. É, vamos calma que a gente tá indo no começo. Esse jogo aconteceu quinta, sexta. Hoje já estamos em outro clima em Lusana. Vamos seguir a ordem, não vamos ficar decepcionados mais com o fim. Clima de play-off, 29 pontinhos. 19 pontos de vantagem, Houston abriu do Lakers. E o que aconteceu no finalzinho? O Lakers virou. LeBron James, modo DM, VIP. LeBron James deu um esculacho no Kuzma. Um, um, o Kuzma? Deu um esculacho no Kuzma no banco, porque o Kuzma foi fazer um passe, errou o passe. Aí, na hora que pediram o tempo, ele tava lá com o Caio Kuzma, reclamando. Ela tá se remessando. Ela não aguenta mais cair. E, nesse jogo, o Harden também tomou uma multa, 25 mil doletinhas, porque ele criticou o árbitro Scott Foster. Scott Foster, né? Que a gente não pode falar com o árbitro, mas os árbitros rendem. Sabe quem voltou também? Capelar, nesse jogo. Capelar voltou, duplo, duplo. Duplo, duplo, magro, mas duplo, duplo. Doze pontos e dez rebotes, mas foi a volta do Wilson, né? De alguns outros jogadores. Vai rolar uma treta. Vai começar. É o Larry Leão ali. Vai começar. Olha lá. Olha, Lula. Mas eu quero falar que, na volta do All-Star Game, o Golden State jogou contra o Sacramento. E o Kuzma enterrou no meio do jogo. E aí, ele mesmo fez uma cara assim, tipo... Uau! Uau! Ah, mas tu vê como é enterradinha no sofá, né? Ah, mas é o que ele... é o máximo que ele consegue. Mas é onde você tem que focar, Bruno. Sem zoeira. Sem zoeira. É a sua enterrada. É a minha. É, é a minha. Não, se você enterrar aquilo ali, a gente tá... Nossa Senhora, entendeu? A gente tá compreendo nas quadras. Nossa, que amor. Se não falar que... Tá pra sair, tá pra sair. E se a pessoa que acompanha, faz o quê? Oi? Se a pessoa que acompanha, faz o quê? Que nem a gente falou no início, né? Que tem que seguir a gente no Instagram. Então, beleza. Siga a gente no Instagram. Tem que seguir o Instagram. Tem que... Não pode assinar o Instagram. Ah, mulher. Tem que seguir o Instagram. E tem que acompanhar, porque lá tem a Gabriela treinandinho toda semana. A Gabriela treinandinho. Nossa, eu tô muito treinandinho. Agora ganhou mais tempo de quadra. Fez o Game Winner nesse jogo. Ah, eu gosto. Mas o que ninguém sabe é que o Tom Maker é meu parceiro. Ele é tico? É, meu parceiro. Porque eu tenho foto com ele. Tirei em Los Angeles foto com o Tom Maker. Posso sair essa merda? Tá aí. Tá aí agora. As pessoas estão vendo? Manda um repost. Manda um... Põe no seu Instagram. No stories. Instagram. Vou postar. Põe no seu Instagram junto com... Eu e Tom Maker. Eu e Tom Maker. E aí, Trae Young fez um crossover. Você viu esse crossover? Não. Ele pega a bola, ele finge que vai jogar pra trás. E aí, passa a bola, passa a bola. Vi. Nossa Senhora. Que o cara foi, ele nem sabia onde eu tava. Temos aí, né? Ele tinha tudo pra ser MVP. Tinha tudo pra ser o Rookie do ano, né? César X e Luca Dante. É. Vamos lá. Próximo jogo. Mano, se ele não for o Rookie do ano, eu vou fazer um vídeo. Vamos fazer aqueles vídeos bem de clickbait, reiterizando todo mundo que não votou nele. Tá bom. Eu vou. Eu juro. Eu faço sozinha esse vídeo. Eu fico só xingando. Não tem problema. E quem tem prorrogações? Oklahoma e Utah Jazz. Oklahoma e Utah Jazz. Duas prorrogações. Duas prorrogações. O verdadeiro MVP estava em quadra. Paul Perkins George. Que é... Ah, é um questionamento que eu quero colocar aí. Manda. Qual dos três são... Quem que é? James Harden, Yanis ou Paul George? Porque hoje são esses três. Sim. Hoje, né? Na minha lista, Antetokounmpo... Tá na frente. Difícil. Não sei. Mas é que a campanha do Milwaukee tem muito por causa dele. É. Então, assim, é aquele negócio. Às vezes as pessoas consideram MVP o momento atual. Não pega o início da temporada até agora. Se a gente for colocar no balanço geral, o Antetokounmpo tem uma sequência, uma média melhor que a do Paul George. Paul George agora em greve... Se eu fosse só considerar o início do ano até agora, o Paul George é o melhor. Muito melhor. Mas é essa sexta que ele fez. Nossa. Duas prorrogações. Ele comandou as prorrogações e ainda fez o Game Winner. Poxa vida. Que maravilhoso. O Harden pra mim tá lá embaixo. É. Agora ele encerrou, né? Graças a Deus, né? Já vamos parar de falar de recordes pessoais. É. A gente vai falar dele. E nesse jogo, o Ash Brook não conseguiu fazer o tipo-o-double dele, né? Então, acabou aí a sequência de tipo-o-double. Também. É. Mas jogou pra cada vez. 45 pontos, 9 rebotes e 7 assistências para o atual MVP. E o Russell fez 43. Tá bom, né? Acho que é uma média boa pra do Pinho. Toronto e San Antonio! Quero dizer só que uma baita de uma homenagem o Toronto fez pro The Russell. Acho bem legal. Chamaram ele no meu da quadra, falaram, fizeram, agradeceram e aplaudiram. Standing Ovation. Foi muito foda. Não, foi demais. Isso foi demais. Muito a respeito que o Toronto tem. Fizeram um negócio muito legal com ele e a torcida. Eu quero, eu quero ter feito com o Kawai, né? Mas aí é complicado, né? Porque daí, aí vamos entrar, por exemplo, os canadenses são pessoas, né? Tá bom. E a gente entra em outro mérito. Já explicou. Mas o Kawai, 25 pontos. Foi o Kawai que roubou a bola no final do De Rosa, resolveu o jogo. Mas teve um lance polêmico também, que daria oportunidade do San Antonio tentar ganhar o jogo, que foi uma volta, né, de campo. O Kawai pegou a bola e pisou antes da meia da quadra. Aí a arbitragem não deu, nem pesquisou, não foi nada. Não fazendo isso nos playoffs, tá bom. Tá ótimo, a gente fica feliz. Los Angeles e New Orleans! Anthony Davis agora é o seguinte. Ele falou que machucou, eu tô com dorzinha, eles já vão afastar o cara porque é um... Como é que fala isso? É uma propriedade da franquia, o Anthony Davis, né? Então o Anthony Davis não jogou e o que aconteceu? O New Orleans ganhou. E aí fica um questionamento. Será? E ganhou sim. Não é que ganhou, tipo... Ganhou bem. E ganhou muito, muito bem. Então, assim, aí começou, foi o início da crise do Lakers. Lakers está em crise, gente. Exato. E aí, ele saiu de lá, o Lebron Davis tá falador, né? Saiu de lá desse jogo e falou que tem gente no time que não entende a importância do momento, que não sabe o que significa, então a gente tem que rever isso aqui, né? É, né? Falou mesmo. Houston é Golden State. Ah! Quem que não jogou nesse jogo também? Hardão. E quem ganhou? Houston. E aí, o que aconteceu? Chris Paul conseguiu jogar, né? 9 mil assistências! 17 assistências nesse jogo, ele fez as suas 9 mil assistências, o recorde, a bola rodou, o time andou, o Golden State sumiu nessa partida. Nossa, o Golden State tá numa bad também. Nenê deu uma dunk na cabeça do Stephen Curry. E aí, o James Harden foi pro Twitter, ele também tem um lado esportivo dele que ele colocou o Mojizinho assim, tipo, é gente, às vezes eu não consigo fazer 60 pontos todo jogo e ganhar o jogo sozinho, às vezes meu time joga e ganha. Que bom! Eu fico feliz! Calma! Que a galera reiterizando a gente... Eu já vou emendar já, posso? Eu acho legal, porque aí o time tá tentando achar uma forma de ganhar sem o James Harden. Importante. Atlanta e Houston! E aí o que aconteceu com Atlanta e Houston? O Houston foi lá e ganhou, mas acabou a sequência do James Harden. 32 jogos com mais de 30 pontos. 28? Foi o segundo, ele é agora o segundo maior da história, só perde para o Witt Chamberlain com 65 jogos seguidos, sendo mais de 30 pontos. Mano, 65 jogos é muito jogo! É muita coisa, é muita coisa. É muito jogo, gente. É quase a temporada inteira. Sabe o que é mais legal, Gabriela? O que que é mais legal? O Harden quase fez seus 30, ele fez 28. Aí eu deixo aqui a questão, deixo a polêmica no ar. Mesmo assim, James Harden tentou 10 bolas de 3. Quantas bolas ele acertou? Duas. Menos. Cala a boca! Uma. Menos. Você, caro colega que já jogou, pratica esporte, ou nem pratica esporte, você tem um pequeno conhecimento sobre esporte e assiste, você tem aquele jeito que você não está acertando? Não, não, a pergunta não é essa. A pergunta é, do outro ponto de vista, se o seu colega de equipe não está jogando bem, e ele me começa a arremessar que nem um louco, 10 bolas seguidas de 3 e não acerta. O que você faz? Deixa aí os comentários para a Trey Young, que fez 36 pontos e acertou 8 bolas de 3 pontos nesse jogo. Porra, vai cagar. Pelo amor de Deus. Fica aí, James Harden, muito desapontado com vocês essa temporada, muito desapontado, muito desapontado. Muito feliz com o Westbrook, com o Paul George, muito feliz com o Carmelo, que está aí, esse ano não está atrapalhando nenhum time. E o que a gente falou que ia acontecer com o Oklahoma no começo da temporada, Bruno? Ia ficar em segunda. Ah, que legal. Lakers e Memphis para finalizar a rodada. O Lakers está em 11º. Exato, por quê? Perdeu para o Memphis. E o Memphis está em posição? É 14º. Isso responde muito. Mano! Perdeu, o LeBron James fez um triplo duplo, 24 pontos, 12 rebotes e 18 assistências. Não foi suficiente, Joaquim Noah jogou muito bem. E aí, sabe o que acontece também? O Lakers não está bem. E você, sempre que você vai jogar contra o cara bom, você vai dar seu melhor. Independente da situação que está a seu time. Esse é o problema quando você tem o LeBron James no jogo. Exato. Então, todo mundo quer ganhar do LeBron James. Claro! Só que aí a molecada não está sabendo, né, gente? É normal, está tudo certo. Então, assim... Nossa, mas o Avery Bradley deixou o Ingram no chão. Foi feio. Ele deixou o Ingram, deixou o Ingram, deu uma escorregadinha assim, ó. Caiu para trás. Eu falei, nossa... Acontece, gente, é do jogo. E aí vem aqui também aquela mesma coisa. O Caboclo deu uma puta... Um puta toco. E aí, o que a juizada veio? E dá falta. Falta. Mas aí, tudo bem. Mas aí, por exemplo, o LeBron James vai ficar falando... Fica falando que ninguém faz nada, que o time dele não sabe a importância, não sei o que lá. Mas na hora de marcar o Caboclo, não marcou o Caboclo, não. O Caboclo sozinho, no minuto inicial. Ele não marcou, não. Deixou o Caboclo passar. Deixa o Caboclo chitar de três. É, então não vem ficar falando, não, do seu time se você não faz o rolê. Então, assim, a dúvida é a seguinte. Lakers vai ou não vai para os playoffs? Puta, eu acho que não. Vamos ver quais que são os próximos jogos do Lakers. Eles têm New Orleans quinta-feira. Quinta-feira eles pegam Pelicans. Milwaukee, Phoenix. Clippers, Denver. Boston e Chicago. Então, assim, tá bem dividido, mas tá muito mais difícil do que fácil. Então, mas os jogos que eles têm ganhar, eles têm ganhar. Não pode ficar perdendo, que nem o Orlando, não é mesmo? Porque o Orlando tá de duero com a minha cara, né? Logo que vocês estão no escuro. Então é isso. Esse foi o Orlando do NBA. Na penumbra. Nossa, que lindo. Esse vídeo vai sair à noite. Deixa aí, deixa seu like, não sei o que lá. É isso aí. Nós amamos todos vocês. É um beijo. É, e é isso aí. E a Manuela vai dar tchau. E, gente, eu vou falar uma coisa sincera aqui de coração. Adoro. Você fala, mas você nunca aparece. Eu já reparei isso. Eu já apareço, é. Sabe o que acontece? Eu vou contar aqui pro tio Azeiro. Ela pode até cortar isso. Ela vem aqui na frente, ela fala. Aí sabe o que acontece? Ela corta ela no final. Ela nunca aparece nos vídeos que ela vem aqui falar. Aí sabe o que ela faz? Ela escreve textinho, legendinha. É por isso que quem está aprendendo a verdade, esse rolê. Lembra aquele que a gente falou assim? Fecha aí você o vídeo. Sabe o que ela fez no final? Quando a gente tava falando, ela falou, gente, deixe seu like. Ela escreveu na... É, mas ela tá na terapia. Quando você edita, Bruno, você tem essa liberdade, entendeu? Pra fazer o que você quiser com o vídeo. É, mas o que eu queria dizer é, pessoal do YouTube, faz um esforço. Vai lá pro Twitter, porque a galera do Twitter é bem chatinha, né? É bem insuportávelzinha, aquele pessoal. Tá precisando do coração de vocês aqui, que assistem o YouTube. Podia, o povo do YouTube é muito legal. Os fazeiros do YouTube, ó, são o coração. É a galera que a gente quer fazer vídeo. A gente quer fazer as coisas com eles. Agora, se a gente fosse depender do pessoalzinho do Twitter, que é bem pessoalzinho mesmo, viu? Ai, carolinha. Beijo! Beijo!